Balde Sacana, simplesmente diferente Como sempre falo, aqui é simplesmente diferente Porque eu posso falar isso Enquanto tem youtubers que cobra para você ter contato diretamente com ele Eu entrego tudo isso e sempre entregarei totalmente de graça Não te cobro nada E aí, MESA Esse é Chutando Balde, meu quadro de desabafo aqui no canal Balde Sacana, meu tomas Curtem, compartilhem Se o cliente estiver diferente Mas aqui não vai ser mais um desabafo não Aqui é só um comunicado, um aviso aqui Bem curto, bem prático, bem rápido Só para avisar que eu acabei de criar um grupo exclusivo para o canal Balde Sacana, meu tomas Para você que acompanha o canal E todos os vídeos que eu lanço aqui Todos os dias Para ficar mais perto de mim Trocar ideias de horóscopo, de cidades De toda quanta de assunto Entre notícias e outros E fazer também a bagaceira acontecer Outros papos, legal, interagir Eu criei exatamente para as pessoas que realmente gostam do canal Que querem acompanhar, interagir, ficar mais próximo de mim Tirar ideias, fazer perguntas, fazer pedidos de vídeo Sempre recebendo aí as maiores informações E também você vai poder ver lá minha papagaia Que eu sou sério aqui nos vídeos Porque meu canal é destinado a conteúdo adulto Então eu não brinco muito em vídeos Para ficar uma coisa mais bacana, mais profissional Mas lá dentro do grupo Apesar do grupo ser totalmente novo Zerado, não tem ninguém Eu vou deixar ele criado E o link na descrição Para quem quiser entrar Porque eu sempre vou ficar lançando vídeos Novidades, notícias E eu também falando com a minha voz Que é muito citante E eu sempre venho pensando nos meus inscritos Como ficar mais próximo De um único jeito É um grupo lá no WhatsApp Que o link vai ficar ali em todos os vídeos E os avisos também Em todos os vídeos Como tem aí outros tipos de anúncio Que eu não falo Mas fica aparecendo na tela Para você Mas o propósito Desse grupo no WhatsApp É para você Que acompanha os vídeos aqui Receber os vídeos em primeira mão Antes de todo mundo É possível Eu mandar o vídeo primeiro Para um grupo de pessoas Visualizar Depois que ele vai ser liberado Aqui no canal Então Se você não tem paciência De esperar Fica esperando Esperando É só entrar no grupo Interagir comigo E você vai receber Os vídeos Antes de todo mundo Porque quando termino de criar Eu jogo o vídeo lá dentro E somente aquelas pessoas Que tá com o link Vai poder visualizar o vídeo Normalmente E depois ele vai ser liberado Aqui para geral No canal Esse é o propósito do grupo Para interagir A gente se conhecer Com assuntos Que a gente gosta Que é horóscopo, notícias Cidades, viagens e eventos E outras bagaceiras também E também interagir bastante Fazendo alta bagunça Lá no grupo No WhatsApp O grupo é novo Só tá eu lá E eu vou ficar lá E só aguardando Quem quiser Ficar mais próximo de mim E também receber Os conteúdos Em primeira mão Primeiro De que todo mundo Como sempre falo Aqui É simplesmente Diferente Porque eu posso Falar isso Enquanto Tem youtubers Que cobra Para você ter contato Diretamente Com ele Eu entrego Tudo isso E sempre entregarei Totalmente De graça Não te cobro Nada Quer ficar mais próximo De mim E receber os conteúdos Em primeira mão Primeiro De que todo mundo Link Na descrição Clicou Entrou E a gente vai fazer Essa bagunça Acontecer Muito obrigado A você Que é novo Aqui no canal Sai canal No youtube Vídeo Todos os dias E diversos assuntos Diversos temas É só ficar ligado Que eu sempre Vou estar lançando Aqui Cada vez mais Minha meta É de 5 vídeos Por dia Ainda não consegui Lançar Porque Tá muito complicado Eu não trabalho Só no youtube Tem outras coisas A fazer Mas um dia A gente chega lá Como eu falei Isso foi um recadinho Básico A gente se vê No próximo vídeo Fala Tchau Tchau Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele